Música Vamos nessa Pessoal, olha só, a gente tem mais uma linha de encontro e uma cacetada de questões por fazer Então a gente vai dar uma acelerada, vamos fazer assim? Vamos dar uma acelerada, vamos ali fazendo pequenas inserções teóricas, mas vamos na pegada, beleza? A gente fez a revisão carência, manutenção e agora a gente vai fazer algumas questões Então vamos lá, questão número 13, vamos nessa? Bora Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue o item a seguir O salário e maternidade pago a segurada empregada, a segurada doméstica e a segurada avulsa O auxílio reclusão e o salário família, prescindem de carência E aí? Obrigado E aí? E aí, certo Prescindir é não precisa Eu sempre Prescindir é não precisa E esse verbo, gente, já vi muita gente errar Vamos lá, concentra No significado do verbo Então prescindir, sempre que eu leio, eu releio dizendo não precisar Para não errar a questão por conta disso Está certo? Então essa questão 13 está correta Vamos lá na 14, Bele, passa aí Vamos lá na 14 Acerca da carência, dos períodos de graça e da condição de segurado, julgue o item a seguir Em regra, mantenha a qualidade de segurado por até 12 meses, independentemente de contribuições O segurado empregado O avulso, o doméstico e o facultativo Falso Falso Facultativo Seis meses Pessoal, tem um detalhe aqui em relação Eu não sei, Flaviano Na banca SESP, especificamente, se eu lembro de alguma questão Mas olha só No assunto manutenção e perda da qualidade de segurado A gente coloca aqueles prazos ali Prazos fechados, não é? 12, 12, 12, 24, 36 Lembrando que tem a situação Prova SESP cobra, não é? Tem a situação da data efetiva da perda Da data efetiva da perda, você soma mais um mês e 15 dias A perda vai acontecer efetivamente lá no... Depois de um mês, no décimo terceiro, no décimo quarto mês, no... No décimo sexto dia No décimo sexto dia do décimo quarto mês A rigor, não é? De um prazo de 12 Soma-se mais um A rigor, quase todas as questões perguntam rapidamente qual é o prazo Ponto final Mas se chegar com data Querendo saber exatamente quando há a perda Soma-se mais um mês e 15 dias Isso, e nessa linha é interessante a gente lembrar o seguinte Período de graça é um prazo contado em número de meses O que ocorre? Se o segurado trabalhou ao menos um dia no mês, por exemplo A gente está hoje... Hoje é o dia 3 de outubro Suponha que alguém trabalhou no mês de outubro até hoje Pronto O mês de outubro conta como o mês trabalhado Período de graça começa no mês de novembro Ok? Então eu vou computar os 12 meses Então seria o que? De novembro a outubro de 2016 Aí a gente teria 12 meses E a perda da qualidade aconteceria no 16º dia do segundo mês Seguinte ao término do período de graça Então o período de graça terminaria em outubro de 2016 Dia 16 de dezembro Estaria ali Se a pessoa não fizesse nenhum recolhimento relativo à competência novembro de 2016 Ali sim, em 16 de dezembro de 2016 Seria reconhecida a perda Se acontecer qualquer situação com essa pessoa Até o dia 15 de dezembro Ela fará jus aos benefícios Valeu? Vamos lá Então, portanto, é falsa Questão 14 a 15 No que se refere ao regime geral de previdência Julgue o item a seguir O cidadão em gozo de benefício previdenciário Mantém a qualidade de segurado Sem limite de prazo Independentemente de contribuições Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Uma primeira situação Uma dúvida comum Isso acontece, inclusive, com o auxílio-acidente Se a pessoa só está recebendo o auxílio-acidente Não está trabalhando Está mantendo a qualidade de segurado Beleza? Perfeito Questão 16 E aí a gente já vai entrar agora No tópico relativo aí Ao financiamento da seguridade social E das contribuições devidas à previdência social Financiamento da previdência social Que está ali praticamente na Constituição Não no artigo 195 Vamos lá que vem dúvida difícil Então o caso de quem recebe o auxílio-acidente Quer dizer que ele nunca vai ter a qualidade de segurado Nunca Sim Ele vai estar mantendo a qualidade de segurado Porque está em gozo de benefício Nunca perde a qualidade Enquanto estiver recebendo o auxílio-acidente Não Vamos nessa É... Financiamento da seguridade Contribuições devidas à previdência Beleza Bem, o que você traz assim, Flaviano Para revisar uma pincelada teórica desse assunto? Vamos lá Artigo 195 O que está dito lá? Toda a sociedade financia a seguridade social Esse financiamento é feito de forma direta E de forma indireta O financiamento direto é feito mediante o que? Recolhimento de contribuições para a seguridade social O financiamento indireto é feito por meio de recursos do orçamento Da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Não é isso? Esse é o financiamento indireto Tá E as contribuições de seguridade social? Elas estão lá relacionadas nos incisos do artigo 195 da Constituição Então a gente tem lá previsto o que? Contribuição devida pela empresa Pelo empregador, empresa ou entidade a ela equiparada Incidente sobre o que? Folha de salários e demais rendimentos do trabalho Ainda que sem vínculo empregatício Tá certo? Contribuição sobre faturamento ou receita Contribuição sobre o lucro Essas são as bases sobre as quais a empresa, o empregador ou a entidade equiparada à empresa Efetuarão recolhimento de contribuições para a seguridade social Além disso, o inciso 2 desse artigo 195 prevê o que? Contribuição devida pelos trabalhadores e demais segurados E aí tem uma regrinha de imunidade Porque diz o que? Diz que não incidirá a contribuição sobre as aposentadorias e pensões concedidas pelo RGPS E aí a gente já pode antecipar Dos benefícios oferecidos pelo RGPS Qual é o único que integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias? É o salário maternidade Então o segurado não vai contribuir com base no valor da aposentadoria que receba do RGPS Com base no valor da pensão que receba Por quê? Porque tem uma regrinha de imunidade lá no inciso 2 do artigo 195 da Constituição E está lá previsto ainda o que? A contribuição incidente sobre a receita dos concursos de prognóstico Então todo tipo de loterias, de apostas lícitas Tudo isso aí vai servir de base de cálculo para a contribuição à seguridade social E também está lá previsto o que? Contribuição devida pelo importador Tá certo? O que é mais? Lembrando, essas contribuições estão lá previstas na Constituição Mas a Constituição também atribui à União a chamada competência residual Ou seja, a União pode instituir outras contribuições Além daquelas que estão previstas lá no texto constitucional É a chamada competência residual Para fazer isso, a União tem que se utilizar de quê? De lei complementar Tá certo? Então, assim, rapidamente eu diria que esses são os principais aspectos Relacionados ao financiamento da seguridade social Que estão lá previstos no artigo 195 da Constituição Para a gente finalizar Só lembrando que Uma nova contribuição de seguridade social que seja criada Ou então, uma contribuição cuja alíquota seja elevada A exigência dessa nova contribuição Ou a exigência da contribuição com essa nova alíquota Isso deve aguardar um prazo de 90 dias Contados a partir da publicação da lei Ou da medida provisória Que proceder a essa alteração É a chamada anterioridade nonagesimal Observem, a contribuição nova Ou a contribuição cuja alíquota foi elevada Ela pode ser exigida ainda no mesmo ano Pode ser exigida no mesmo ano Por quê? Porque não se aplica às contribuições de seguridade social O chamado princípio da anterioridade As contribuições se aplica o quê? O princípio da anterioridade nonagesimal Significa dizer Pode ser exigida no mesmo ano Desde que respeite o intervalo mínimo de 90 dias Tranquilo? Beleza A Flaviana assistiu minha aula, não é? É Assistiu minha aula, ele repetiu exatamente da forma que eu apresento Beleza, pessoal Então o Flaviano foi buscar a fundamentação das contribuições no artigo 195 Da Constituição Federal Trazendo ali os tópicos importantes O que a gente pode falar aí também? Acho que a gente pode falar da lei complementar 150 em relação ao doméstico Beleza Novidade que está sendo implementada inclusive esse mês Pois é, porque o doméstico, não é pessoal? Se a gente for fazer aqueles desenhos que sempre faço, não é? O doméstico é esse empregador aqui Que tem um doméstico que lhe presta serviço, não é? Então, portanto, como é que era a disposição anterior? O doméstico deveria fazer incidir cota patronal de 12% Fora isso, descontado o doméstico que lhe prestasse serviço Beleza? Observando ali 8, 9 e 11 Bem, isso aqui foi alterado Isso aqui foi alterado Isso aqui, nada foi alterado Ok? Somente a consequência desse desconto é que foi alterado Porque agora aplicar-se-á a presunção do desconto e do posterior recolhimento integralmente em relação ao doméstico Beleza? O doméstico, vamos lá E nessa linha, uma dúvida que tem sido muito comum ultimamente Foi a dúvida 137 que Bruno respondeu lá Que perguntava assim Vem cá, afinal, qual é o valor da contribuição previdenciária devida pelo empregador doméstico atualmente? Antes era de 12 Hoje passou a ser de quanto? 8 Opa, 8 não Vamos lá, alternativa A, 8 Alternativa B, 0,8 Alternativa C, 20 Alternativa D, 8,8 Alternativa E, 12 D de dado A contribuição devida pelo empregador doméstico à previdência social hoje é de 8,8 É 8% genérico ali para o financiamento da previdência social, da estabilidade social Mas 0,8 é a chamada contribuição para o SATRAT, para o financiamento dos benefícios acidentários Acontece que agora, olha só, com a lei complementar 150, na mesma guia em que efetuará o recolhimento das contribuições previdenciárias O empregador doméstico também vai fazer o recolhimento do FGTS, cuja alíquota é de 8% e também da multa do valorzinho ali de 3,2% que vai ficar depositado na conta de FGTS do empregado doméstico Caso ele venha a ser despedido sem justa causa, aquilo ali já vai ser a multa de 40% Beleza? Caso ele não seja despedido sem justa causa, o empregador pode ir lá e levantar os valores depositados Ok? Flaviano, eu coloquei no quadro aqui justamente fazendo essa separação A contribuição previdenciária é de 8,80 e FGTS de 11,20 Perfeito, é isso aí Tudo isso é recolhido numa guia única, então portanto perfaz 20, mas de contribuição previdenciária 8,80 Tranquilo Beleza? Fala aí do prazo, qual é o prazo que o empregador tem para efetuar esse recolhimento? Polêmica É, vamos lá Pessoal, olha só, então vamos lá, olha só Lei complementar, ela foi omissa, a lei complementar 150 só disse que o prazo que antes seria dia 15 passaria a ser dia 7 Bem, a gente teve um encontro de titãs e a gente mais ou menos cantou a pedra A gente fez assim, olha, se vai ser numa guia única e eu sei que FGTS é dia 7 antecipado Então deverá ser antecipado, mas quando a lei complementar foi lá e atualizou a lei 8212 Lá no seu artigo, olha só, 30, inciso 5 e depois vai ali no parágrafo 2, inciso 1 ou 2, enfim Lá na fundamentação legal, quando a lei complementar foi e alterou a lei 8212, ela colocou essa disposição dia 7 aqui E colocando aqui ficou dia 7 postecipado Bem, todo mundo foi acompanhando nos jornais aí, não é? E viu que saiu o E-Social de Doméstico, não é? E que tá todo mundo certo, olha, tem que recolher em de guia única, como tá junto com o FGTS, tem que ser antecipado Responda o que em prova? Vá no postecipado Vá aqui, ó Vá aqui, sem dúvida A ideia é o seguinte, ó Pô, eu não vou brigar com a lei A lei tá lá O prazo do dia 7, hoje, ele foi colocado pela lei complementar 150 lá no artigo 30, inciso 5 E esse parágrafo 2, aí, inciso 1 ou 2, o que é que ele diz? O prazo do dia 5, se não, do, o prazo do inciso 5 Se não houver expediente bancário, poste assim Logo, a lei hoje não dá margem à dúvida Ah, mas eu sei que a portaria tá assim Bom, na dúvida, a gente fica com a lei, primeiro, porque é hierarquicamente superior, claro E segundo, porque, como o Ítalo sempre fala, a gente tem como fundamental um eventual recurso Tranquilo? Beleza, beleza, o que é que a gente pode falar mais com uma pincelada teórica? Bem, um assunto que vai cair na sua prova, olha A prova, a parte de custeio, digamos que numa prova lá 20%, 30%, ou talvez menos, cai a custeio Vai ser especificamente benefícios e assuntos correlados Segurados, carência, manutenção, enfim Aspectos constitucionais dos benefícios, regime geral, princípios É isso que vai cair na sua prova Mas vai cair alguma coisa em custeio E dentro de custeio, o que vai cair de verdade é salário de contribuição Com certeza Isso vai cair Então, o Flaviano deu lá no Se Joga Vida e os salários de contribuição A gente, enfim, não é? É um assunto que a gente consegue fechar ele Porque a gente tem exatamente a listagem daquilo que não é parcela integrante Que é o que mais interessa Porque tudo fora aquilo é base de incidência Tudo que o cara recebe durante o mês é base de incidência Excetuando as parcelas não integrantes Então, basicamente... Beleza, e aí seguindo aquela linha que eu falei na primeira parte da nossa aula Um artigo que você vai, olha só, faça isso Que você vai se dar bem Antes da prova, quinta-feira, sexta-feira Dá uma lida atenta no artigo 28 da lei 8.212 Por que eu estou dizendo isso? O assunto salário de contribuição é muito cobrado E ele está todo concentrado nesse artigo 28 da lei 8.212 Então, é muito importante que você tenha ali na sua cabeça Exatamente como está a questão na lei Sobre esse assunto, eu tenho visto até no grupo lá no Se Joga Vídeo E de uma maneira geral as pessoas discutindo muito Por quê? Porque esse assunto, ele dá margem a diversas discussões jurisprudenciais Tem muita decisão do STJ, decisão até do STF Que trata do tema de um modo um pouco diferente Daquilo que vem sendo Daquilo que está ali previsto na lei Daquilo que é o entendimento da receita Eu, Ítalo, a gente sempre tem conversado sobre isso A gente tem uma posição que é muito clara pra mim Que é assim, olha Se a questão não mencionar Tá certo? Que a resposta deve ser dada com base na jurisprudência Eu prefiro Apostar no que está na lei Porque se vocês observarem a prova do INSS de 2008 Que foi feita pelo SESP Foi assim que ele procedeu E aí muita gente me diz Ah, Flaviano, mas eu estou vendo várias questões do SESP Que não estão sendo feitas assim Mas a maior parte dessas questões, gente São questões lá de poder judiciário Onde aí sim a jurisprudência é mais cobrada Num concurso do INSS Eu acho assim A minha aposta, se eu estivesse lá sentado Respondendo a prova A prova me perguntou uma coisa Não disse como é que queria a resposta Eu sei que a jurisprudência pensa de um jeito A lei está de outro Se não houver nenhuma indicação precisa Ali na questão Eu vou com o que está na lei Beleza? É assim Flaviano, até antes disso Talvez no edital não haja previsão De orientação dos tribunais superiores E não havendo, esquece Vai naquilo que está na lei, ponto final Beleza? Ainda falando disso Flaviano fez escolha de questão Cobrando jurisprudência Ou seja, para esculhambar com tudo Ele bota uma cacetada de questão de jurisprudência Você é louco, você é louco Mas vamos lá Questão 16, vamos nessa? Acho que já dá para começar Vamos nessa Rita foi contratada para trabalhar Na residência de Zuleika Em atividade sem finalidade lucrativa Para Zuleika, não é? Mediante o recebimento de um salário mínimo por mês Nessa situação hipotética A contribuição destinada à seguridade social A cargo de Zuleika Será de 20% Sob o total das remunerações pagas devidas Ou creditadas a qualquer título No decorrer do mês Mas a Rita Verdadeiro ou falso? Falso Porque FGTS não é destinação à seguridade social Perfeito, então hoje esse valor seria de 8,8% E não 20% como está na questão Vamos Base de cálculo é remuneração ou salário de contribuição Isso é outra polêmica Está certo? Dá margem à dúvida Mas a gente entende que não mudou Que continuaria sendo aí Não faz sentido mudar Exatamente Continua sendo salário de contribuição Ainda que não tenha sido expresso na lei complementar 150 Mas não faz o menor sentido Você trazer um ônus desnecessário e volumoso para o empregador Não é empresa Ele não é empresa Ele é um empregador doméstico, pessoa física Não faz o menor sentido Então continua sendo salário de contribuição Ainda que não seja expresso Mas para uma interpretação sistemática lógica É salário de contribuição Beleza? Vamos nessa Questão 17 Titular de serviço Cadê? A respeito da previdência social Assinale a opção correta Em regra O notário ou tabelião E o oficial de registros Não estão submetidos ao regime geral De previdência social Ora, isso está errado Por quê? Porque o notário e o tabelião Eles são considerados segurados obrigatórios Na categoria dos contribuintes individuais Está certo? Vamos lá Já o cara que é contratado pelo notário Pelo tabelião O escrevente O auxiliar de serviços notariais Ele é segurado e empregado O que mais? Ao município É permitida a instituição de contribuição social Destinada a custear o serviço local de saúde Respeitado o interregno de 90 dias Entre a instituição e a cobrança Isso está errado Por quê? Porque via de regra A competência para instituir contribuições De seguridade social Ela é atribuída pela constituição A união A competência para criar contribuição de seguridade social É da união Essa regra tem exceção? Tem Por quê? Porque os estados e os municípios Podem criar contribuição de seguridade social Cobrada dos seus próprios servidores Mas para financiar o quê? Para financiar o regime próprio de previdência social Desses servidores Então a questão está errada Porque o município não poderia Cobrar Instituir uma contribuição Para financiar ali Os serviços de saúde Isso não é permitido pela constituição Fechado? Diga Oi? Observe O serviço de saúde é gratuito Em relação ao beneficiário Eu não vou cobrar nada De quem está ali precisando do serviço Mas ele precisa ser Os recursos para a prestação daquele serviço Vem da sociedade Por meio do recolhimento de contribuições Beleza? Vamos nessa Então pulando aí a letra C Vamos para a letra D de dado Não se achando no gozo de benefício Aquele que deixar de contribuir Por mais de dois meses consecutivos Perderá a qualidade de segurado Errado A gente viu aqui os períodos de graça Há variados fatos geradores Contribuintes e bases de cálculo Para as contribuições destinadas ao financiamento Da seguridade social Vedada a instituição de novas fontes Diversas das estabelecidas no texto constitucional Ora, a questão está errada Esse item está errado Exatamente por essa parte final Porque como eu mencionei aqui A união detém a chamada competência residual Beleza? Eu estava aqui falando com a Jeane Mas aí você falou Essas novas contribuições Elas devem ser instituídas Tenham esses requisitos Isso, a gente falou aqui Lei complementar Enfim A letra C Ela diz o que? Custeio da Seguridade Social Ele é caracterizado pelo princípio da solidariedade Podendo todos os integrantes da sociedade Ser chamados a contribuir Independentemente de pertencerem ou não A determinado grupo Diretamente relacionado com a atuação estatal Isso está verdadeiro É só olhar o capto do artigo 195 da Constituição Toda a sociedade financia a Seguridade Social Está certo? Beleza A competência residual É atribuída pela Constituição A União É a União que tem a competência Para instituir novas fontes de financiamento